Música Olha aí, a Aida Maciel, eu queria avisar que a Aida Maciel se viu fora de novo, viu? E a minha diretora de jornalismo, Carmen Rão, não atendeu o meu pedido, foi recusado. O João não apelou para o dele e o meu, eu fiz o pedido, foi recusado. E a medida, a direção jornalista respondeu o seguinte, argumentou que não podia estar, e sem direito de apelação, então não adianta nem apelar, é difícil. Mas está aí, meu amigo Elias, na trincheira da informação, primeira vez em quase um ano de jornal O Dia News, que eu vejo meu amigo Elias na sexta-feira esperto. Estão firmes. Firmes, porque tem uma sexta aí que ele estava ruim, o negócio estava ruim, virou chinês total mesmo. Boa tarde, Elias, seja bem-vindo. Meu amigo Tuxê, nós já conversamos, mas seja bem-vindo de novo. João Magalhães, rapaz, João Magalhães voltou com direito a Roberto Carlos. Em alto nível. Em alto nível, tá? Se o Cruz acompanha com o Elias aí. Ó, vamos discutir aqui rapidamente a agenda, essa mão aí, a mão... Não, é uma mão que eu vou dizer, depois que mão, essa é uma mão perigo, uma mão pesada. Vamos agora à agenda dos candidatos. Aí na volta tem muita coisa... Ó, na volta nós vamos discutir o seguinte, eu comecei a discussão com o João aqui, e aí eu quero ouvir do Elias e quero ouvir também do Tasso. O que é que vocês apuraram em relação às estratégias de Silvio Mendes e Rafael Fonteles nestes 15 dias? Faltando 15 dias, vamos discutir já já. Antes, a agenda dos candidatos, vamos lá. Coloca na tela. Olha, hoje à noite, o candidato Silvio Mendes, do União Brasil, tem às 6 horas um grande encontro em Erasmão Veloso. O local, Clube do Cícero, do Cabana, Espásio. Esse nome me traz boas recordações, esse nome Espásio. Mas vamos lá, seguir em frente. A candidatura de Rafael Fonteles divulgou a seguinte agenda. Já é do candidato Rafael Fonteles do PT. Agora, 15h30, a gente está quase 15h30, ele vai participar daqui a pouco de uma carreata e também de uma reunião, de um comício em São João da Vajota. Você que conhece lá, né, João? E às 5 horas da tarde em Oeiras, também carreata e também comício lá em Oeiras. Tudo na mesma região. Tudo na mesma região. A candidata Madalena Nunes do PSOL, à noite, participa de reunião com familiares e apoiadores em Nazaré do Piauí, região norte do estado. Dando sequência aí, o coronel Diego Melo não forneceu agenda. A candidata Lourdes Melo vai fazer uma reunião de planejamento de campanha. A candidata do PCO, Lourdes Melo. A candidata Jess Lima, do PSC, vai fazer à noite uma reunião com apoiadores no bairro Pedra Mole, aqui em Teresina. O candidato Geraldo Cavalho, do PSTU, à tarde, às 4 horas, tem uma reunião com a coordenação de campanha. A candidata Ravena Castro, permanente, está aí a agenda da Ravena. O ADAS, ele é meio espantado, mas é verdade, está aí a agenda. Entrevista em programa de TV local. Infelizmente, a Ravena não pôde vir, a candidata aqui. Mas a gente pode receber a Ravena após o período eleitoral. A gente pode vir, fazer uma avaliação, né, João? Na eleição, não tem nenhum problema. E à noite, ela se reúne com a deputada estadual Tereza Brito. Olha aí, a reunião da Ravena com a deputada Tereza Brito, agora à noite, hein? O candidato Gustavo Henrique, a agenda é extensa. Participou duas e meia de caminhada em Domingos Morão. Além de Silvio e Rafael, é o terceiro candidato com mais viagens para o interior do Estado. Caminhada em Domingos Morão, próximo a Pedro II. Quarta à tarde, vai participar de caminhada em Piracuruca. À noite, às 18 horas, caminhada em Buriti dos Lopes. Às 20 horas, visita a igreja evangélica do correligionário, o pastor Sampaio, em Parnaíba. E às 21 horas, caminhada na Avenida São Sebastião, em Parnaíba. E realizando também corpo a corpo nos pontos de alimentação. Aí vai andar muito, porque na São Sebastião tem muito ponto de alimentação, viu? Rapaz, vocês querem fazer algum comentário sobre essa reunião da Ravena com a deputada Tereza Brito? Curioso, né? Partido Verde e PMN, né? Duas siglas distintas, né? Mas já que você estava comentando, Douglas, e o João falando sobre estratégias... Pois é, eu quero saber, Tássica, o que você apurou aí de Silvio? Que nós estamos exatamente há 15 dias. Eu tenho percebido uma estratégia curiosa do candidato Rafael Fonteles, principalmente. Ele tem tido agendas em Teresina pela manhã, né? Hoje, por exemplo, ele esteve no Parque Piauí. Ontem, por exemplo, ele esteve encaminhado também na capital. E durante tarde e noite interior, né? Pode ser uma estratégia. E tem uma máquina mais eficaz, né? De campanha, usa aeronaves, então é mais fácil para deslocamento. Tenho percebido essa estratégia do candidato. Enquanto o Silvio também tem se dedicado muito à interior. Eu acho, Douglas, que com a dificuldade de Jess, como disse João, e o enfraquecimento do candidato Coronel Diego, eu acho que a estratégia dessas últimas duas semanas devem ser as adesões. Porque é a partir de adesões que pode se definir o cenário. Eu acho que estadual não teremos segundo turno. Federal, sim, mas estadual dificilmente teremos segundo turno com o enfraquecimento dos outros candidatos. Então, eu acho que as próximas duas semanas devem ser de adesões, viu, Douglas? Para tentar fortalecer e vencer no primeiro turno, tanto desses dois candidatos que lideram a corrida em todas as pesquisas, Silvio e Rafael. Aliás, parece aquela final de... Eu vou usar aqui a Liga dos Campeões, que é o que eu assisto, torneio que eu assisto, eu não assisto o campeonato sul-americano, eu não gosto de Libertadores, é pancadaria demais. Aí, o que é que acontece? É a Liga dos Campeões, viu, Tasso? Afinal, ali, está chegando ali nos 90 minutos. Não, não é nem nos 90 minutos. Está chegando ali aos 15 minutos da prorrogação, do segundo tempo da prorrogação, 0x0. Aí, o que é que acontece? Os times dizem assim, rapaz, não está mais na hora de arriscar nada, não. Agora vamos segurar, para não pegar um gol, né? E levar para os pênaltis, porque aqui não tem mais o que fazer. Aliás, parece que está mais ou menos assim. Então, aí, o que é que o Tasso coloca que é importante? Buscando essas adesões, porque uma adesão agora, a partir de agora, adesões ou de prefeitos, ou ex-prefeitos, ou vereadores, ou lideranças expressivas, tem um impacto no eleitorado? Agora, a partir de agora, é um ponto. E outro ponto, você também concorda que vai haver uma intensificação maior dos dois no interior, ou no caso de Rafael Fonteles, que a gente divulgou aí a agenda no interior, vai chegar o momento da campanha que ele vai reverter, ou seja, dedicar mais dias à capital. Como é que você avalia esse final? Eu acredito que, a essa altura do campeonato, Douglas, cada candidato tem um panorama das suas bases. Sabe onde tem uma aceitação maior, mais consolidada, e sabe onde ainda tem uma aceitação baixa, que precisa de um investimento maior, de mais atenção, de mais presença, de mais militância. O momento é de tentar preencher certas lacunas. Esses candidatos trabalham, não só com aliados, mas com algumas pesquisas, que dão indicadores, e aí eles traçam as suas estratégias de ação. O fato é, são duas semanas bastante intensas, de muito trabalho, de muitas agendas, de reafirmação de compromissos, para, assim, garantir, reafirmar algumas alianças já firmadas, e, em alguns casos, tentar um apoio novo, uma adesão nova, algo que possa acrescentar ao candidato. É realmente uma reta decisiva, essa das últimas duas semanas. Preciso, vamos acompanhar, vamos acompanhar tudo, e trazer os detalhes para você que nos acompanha. Por exemplo, o deputado Wilson Brandão, do Progressistas, que é candidato à reeleição, comenta o ritmo final da campanha eleitoral. Nós temos para sete cadeiras aqui na Assembleia, e três deputados federais. Essa é a nossa meta, e que queremos atingir. E eu tenho certeza que, no dia 2 de outubro, pelo que nós trabalhamos, pela nossa história, pelas caminhadas que nós temos feito, ao longo da vida, na política, o eleitorado sabe reconhecer também, o nosso trabalho como deputado estadual. Evaldo Lobato, que é do Solidariedade, ele é candidato a deputado estadual, ele é ex-prefeito de São Gonçalo do Gurgueia, e ele disse que a sua principal bandeira, Eliezer, é a geração de emprego e renda, a partir do potencial natural do Piauí. Vamos acompanhar o que ele disse. A minha bandeira principal, é levar saúde para a região do extremo sul, que lá nós temos um hospital, que já salvou vidas, que é o hospital de corrente, que hoje, infelizmente, não salva mais vidas, é simplesmente um local que se chega, e se aguarda, vagas para transferir para outros hospitais, como o hospital de Bom Jesus, Floriano, e fazer das emendas parlamentares, objeto de devolução para o povo, investir em áreas que possam gerar emprego, que possam gerar renda, levar o esporte para a nossa região, levar a cultura para a nossa região, e também para o nosso Piauí. O médico de Floriano, e candidato a deputado estadual pelo PT, Marcos Vinícius Calumbo, conversou com o jornalista Edna Maciel, e falou sobre a descentralização da saúde no Piauí, com muitas suas propostas. Acompanhe. Também de falar da área da saúde, que nós, como médicos, valorizamos muito a saúde, por exemplo, nos serviços de descentralização da saúde, que é levar um serviço de alta complexidade, tirando da capital, e levar para macro-regiões. Acontece com muito bom resultado, por exemplo, em Floriano, onde a gente tem um hospital, Tiberio Nunes, que hoje tem um serviço de neurocirurgia, uma UTI neonatal, que as pessoas deixam de procurar a capital. E isso acaba resultando, aqui, por exemplo, em Teresina, em Menofila, as pessoas não vêm mais para Teresina, porque já resolvem o problema em Floriano, e não é só de Floriano, por exemplo. O Hospital Tiberio Nunes, hoje, atende 25 cidades, e mais cinco estados do nosso país. Então, isso é um serviço que dá, efetivamente, um resultado da ponta, que é no usuário, no paciente que precisa do atendimento médico. O candidato também comentou a proposta que ele tem, a plataforma de propostas, sobre os idosos. Veja aí. Olha, para todas as pessoas, a juventude, as crianças, os adultos, o pai, a mãe de família, os idosos, políticas voltadas ao idoso devem ser sempre bem discutidas. Por exemplo, os idosos podem ter muito bem propor ações que possam, por exemplo, dar a eles a capacidade de ter descontos, por exemplo, em taxas do Estado, seja renovação de habilitação, renovação de seguros obrigatórios em relação a taxas a níveis estaduais, porque eles são, muitas vezes, o idoso é o vô, é a avó que sustenta, que é o provedor de toda a família. Eu vou começar aqui com o Elias. Elias, a gente mostrou aí, o deputado Luiz Brandão não, porque o deputado Luiz Brandão é um dos fortíssimos candidatos. É o decano aí. É, o decano, e aí a gente pode afirmar, mas é um candidato que a gente pode, digamos, quase que afirmar que renova o mandato. Douglas, eu fazia uma conta aqui, sem querer cortar a passagem para o Elias. Você falou da quantidade, da expectativa que ele disse? É, não, eu fiz as contas do deputado Wilson Brandão, para você ter uma ideia, é um amigo de casa entender. Eu tenho muita curiosidade para ver a eleição deste ano. Em 2014, o deputado Wilson Brandão foi o mais votado da Assembleia, 63.400 votos. Já em 2018, ele teve uma queda, Douglas, de mais de 15 mil votos. Ele teve 47.900 votos, ou seja, quase 25% de queda. E agora, na oposição, eu tenho curiosidade para ver a votação do deputado Wilson Brandão, se vai se estabilizar, se vai cair, porque é um dos deputados mais experientes, é o mais experiente, tem muitas bases, né? Na Assembleia, mas disputa a eleição pela oposição este ano, né? Teve aquele entreveiro ali do TCE, que hoje completa um ano da eleição, a gente falava no início da semana, em que ele deixou a mineração... Ele saiu, se acompanhou, está se perto daquele caso, e ele saiu fumaçando, viu? Isso, deixou a oposição contrariado, foi exonerado da Secretaria de Mineração para disputar o TCE, atribui ao governo a derrota dele... E resta saber como vai ser este ano a votação dele depois dessa queda... Agora, ele também não está em qualquer oposição, né? Ele está em uma oposição estruturada, num partido estruturado também, então, é... Mas é, se você tiver que apostar, assim, escolher aí uns 5, 6 candidatos que vão ser eleitos, um deles é o Esplandão. É possível imaginar que o deputado Esplandão pode acontecer, que a eleição pode acontecer, mas é difícil, pela estrutura, enfim... Agora, eu queria comentar com a Eliezer o seguinte, nós mostramos aí o Calume, mostramos também o ex-prefeito de São Gonçalo do Gurgueia, veja, Eliezer, que são nomes que têm uma certa densidade eleitoral, quer dizer, não é qualquer nome, tem uma base eleitoral, então, isso é importante nessa questão da legenda, da quantidade de votos, isso é importantíssimo para aumentar o número de vagas, né? É o que garante a sobrevida de um partido político em uma eleição proporcional. Em primeiro lugar, as cadeiras do parlamento são conquistadas pelo partido. O partido é que conquista, no segundo momento é que se considera os mais votados do partido para saber quem vai tomar posse daquelas cadeiras que foram conquistadas. Então, assim, o Piauí é muito grande, são 12 territórios de desenvolvimento, 124 municípios, cada região tem as suas lideranças, as pessoas que moram lá, que são de lá, que trabalham lá, que tem o seu ciclo de amizade, de família naquela cidade, e é importante que essas lideranças consigam captar votos, somar, agregar ao partido político, né? Não dá para pensar em uma eleição proporcional, estadual, só em uma determinada região. É preciso, realmente, descentralizar. Muitos deputados que são eleitos, alguns têm uma votação bastante pulverizada, exatamente pela mensagem que o partido costuma levar, de uma maneira geral, o mais diversificado possível. E mais, a eleição para deputado, em grande parte, é definida pela afinidade pessoal dos candidatos com o seu eleitorado. eleitorado, o voto é para quem é conhecido, é para quem é recomendado, por um vizinho, por um colega de trabalho, por um amigo. Então, isso aumenta a importância dessas lideranças locais, dessas lideranças de determinados setores do Estado. É aí que entra, né, esse tipo de candidato, como o empresário Evaldo Lobato, que é da área da agricultura, produz insumos para o agronegócio, já foi prefeito lá na sua região, talvez aqui para a Terezina não seja muito conhecida, mas lá onde ele vive, trabalha e produz, é um nome respeitado. Então, soma para o seu partido e assim, todas as siglas que estão na disputa procuram se planejar com nomes de todas as regiões. Ô, João Magalhães, ainda na linha do Tássio Cruz, sobre o deputado, o Esplandão falou de sete a oito deputados estaduais, não é isso? Sim. De sete a oito, aí vamos lá, tentar aqui puxar a memória de você, porque a minha não funciona. Aí, de sete a oito, eu coloquei aqui, os de mandato, você lembra de cabeça, eu coloquei o próprio Esplandão, que é deputado estadual, Mardo Emenezes e Gustavo Neiva. Quem tem mais de mandato lá? De mandato, não, só esses três, que eu também estou lembrando, mas aí você tem outros candidatos que estão... Vamos lá, você consegue apontar os potenciais? Aldo Gil, Filho do prefeito lá de Picos, Juparaibano. Bárbara do Firmino. Tem a Bárbara do Firmino, que não tem mandato, mas sucede, entre aspas, a vaga da mãe. A vaga da deputada Lucie. Tem o doutor Tales também, que é um ex-prefeito lá de Paquetá, uma liderança política muito ligada ao deputado. Tem o Bessá também. Bessá? Exatamente. O Bessá está com a cadeira na Assembleia, não é? Está, isso lá. Então já são quatro candidatos adeptados à reeleição que tem em cadeira, né? Sim. Vamos lá, você lembra de mais alguém aí? Tem a doutor Tales, tem o doutor Telmo Neves, também candidato, progressistas, também está na disputa por essas vagas. Eu diria que nessa previsão de Wilson Brandão, do progressistas alcançar 7 a 8 cadeiras, o partido tem aqueles quatro que por já estarem no mandato inteiro e uma tradição política maior, tem a Gracinha Monsanto também. Quem? Sim. Gracinha Monsanto. Ah, a Gracinha Monsanto. A gente vai falando todo respeito aos demais candidatos. A gente vai falando e vai lembrando nomes competitivos. Ó, tem aquele candidato, eu não estou a lembrar do nome dele, aquele candidato de Picos que ficou com boa parte da votação do deputado Júlio Arco Verde. Sim, é o Tales, doutor Tales. Doutor Tales. Ex-prefeito de Paquetá. Doutor Tales herdou boa parte da votação do... Sim, tem o filho do prefeito de Campo Maior, Dojim Félix também. Também do Progresso Félix. Dojim também, né? Tem um colégio eleitoral muito grande, esse território dos Carnaubais. Então você tem, obviamente, uma chapa competitiva, né? Olha o Rui que tinha aqui, viu? Pais, vocês vão lembrando aí, se lembram mais de alguém, para a gente avaliar. Wilson Brandão, Mário de Menezes, Gustavo Neiva, Ibessá, filho, titulares. Quatro. Disputando a reeleição. Disputando a reeleição. Aí, nomes que aparecem com o potencial do Gil, Bárbara Soares. A Bárbara Soares pode colocar ele mesmo como titular, né? Porque a deputada Lucie tem uma vaga lá. O Telmo, é isso? Isso. A Gracia Moraes Souza, que tem aparecido super bem nas pesquisas eleitorais. O doutor Tales e o Dojim. Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem um companheiro de comunicação também, quem quem, candidato a deputado estadual. Tem um quem quem também. Então, esses nomes aí, daí o deputado Deus Pantão acredita em sete, oito. Vocês acham que sete ou oito? Eu acho que no máximo seis. Seis ou sete? Eu já ia fazer essa margem de erro aí. Então, seis ou sete? Vamos aqui, excluir em base de erro. Seis ou sete? Eu apostaria em seis. Seis também. Seis, Renato? Sete, sete. Eu apostaria em sete também. Daria aí... Você tem a base hoje de um quociente eleitoral de sessenta mil votos para a deputada estadual. Então, para se eleger sete, teria que ter aí na margem de quatrocentos e vinte mil votos, né, a chapa. Mas vamos considerar aqui sete e vamos considerar aqui... Fazendo aqui um chute, né? Considerando que quem tem mandato se reeleja, né? Wilson Prandão, Márden Menezes, dois. Gustavo Neiva, três. Dessa, quatro. A Bárbara Soares, porque... Se são sete, aí tem o resto para disputar duas vagas. É um negócio duro, viu? E é assim em todos os partidos, viu, Douglas? A briga é grande, realmente. É acirrada. Até pela vaga da sobra, se tiver. Rapaz, se você brincar, essa da sobra, é a mais disputada que tem. E o bom da eleição para a deputada estadual é que até a apuração da última urna o resultado pode mudar. Não é para governador ou presidente, não. Mas para a deputada estadual com 99,5% dos votos apurados, o resultado pode mudar porque os votos são por região. Explicou bem a Lêncio. Coloca a hora aí, a hora certa aí. A hora certa aí. Ah, ainda tem tempo que fica botando a música dando pressão. Dá rápido aqui. Vamos botar aí, que falou o candidato foi o Leitinho Neto. Esse é o secretário de saúde. Coloca na tela aí. Vai lá. Ah, coloca as informações aí. Marcelo, rapaz, depois que bombou. Bombou o Tik Tok e aí o homem agora deu. Florentino Neto. Aí, tira a sua música aí, Ars, por favor. Eu recebi essas fotos aí. E a reunião dele aí reuniu cerca de 3 mil pessoas no clube dos Cabos e Soldados. Cerca de 3 mil pessoas. O candidato a deputado federal pelo IPT, Florentino Neto. Bem rapidamente aqui para a LES, Tassi e João. Você tem aí o deputado estadual, Francisco Costa, candidato a deputado federal, que é considerado, digamos, herdeiro de boa parte dos colégios, o saudoso Assis Cavalho. Deputado federal Assis Cavalho. Mas, de outro lado, você tem o ex-secretário de saúde Florentino Neto, que também vem muito bem estruturado. Ocupou a Secretaria de Saúde, né? Já é filho, lá em Paraíba. Ocupou a Secretaria de Saúde, né? Nos últimos anos. Ocupou a Secretaria de Saúde, fez um bom trabalho na Secretaria de Saúde. E aí, aliás, há como os dois irem ou não vai os dois? Vai um só deles? Vai só um. Vai só um. A federação PT, PV, PC do B, ela tem uma concorrência interna muito grande. Vai conquistar muitas cadeiras, acredito que é a que mais vai conquistar das dez vagas. Mas, internamente, tem uma disputa muito grande. Nomes tradicionais não vão conseguir ser eleitos aí dentro dessa federação. Rapidamente, João Magalhães. Olha, já que a gente está falando de Florentino e doutor Francisco Costa, nessa federação, eu julgo que ela vai eleger quatro deputados federais, dois, né? Rejane Dias e Flávio Nogueira, com eleição bastante consolidada. Aí você tem Florentino Neto, doutor Francisco, Jadiel e Melonque Solano, que ficam lutando aí por outras duas vagas. Wilson Martins, né? E também Wilson Martins lutando aí por duas vagas. Tá, os dois que são assim, digamos, com um eleitorado similar, né? Francisco Costa e Florentino. Vá os dois ou um fica fora? Futurologia. Futurologia. Flávio Nogueira, Francisco Costa e Jadiel, os quatro apostariam. Aí, nesse caso, você falou três, né? É, Rejane Dias, né? Contando com o Rejane. Rejane, Francisco Costa, Flávio Nogueira e Jadiel. Jadiel seriam os quatro da federação. Ah, o deputado do Esplandão também falou em três federais. Aí, já há uma desplodança, né? Você fala em dois, né? Sim, lá a briga é pesada também pra federar com progressistas. Após, aliás, se a gente analisar, os candidatos estão brigando muito mais com a própria federação do que com a oposição. É, essa eleição de deputado tem essa característica, né? O seu adversário tá no seu partido. O deputado Júlio César, que esteve aqui conosco, disse na última entrevista o seguinte, nas últimas eleições, sempre eram dez vagas pra deputado federal e tinham doze candidatos com potencial de eleição. Não é isso? Sim. Ah, você esqueceu de colocar aí no progressista aí pra federar? Ah, que é o filho, viu? É, federal. Federal. A gente citou a federal. E ele disse que esse ano tem dezessete na avaliação dele. Olha a diferença. Dezessete candidatos com potencial de chegar à Câmara Federal. Papoca aí o balanço geral, o comando geral pra segunda-feira aí com a adesiva. já tá afinando aí a segunda-feira com o comando geral de volta, viu? Com certeza. A partir das seis horas da manhã na rádio, a partir das sete e meia, também na TV. Um espaço disputado. Tem muito candidato querendo dar entrevista. Estamos recebendo ali aos poucos, gradativamente, pra mostrar esse debate sobre o Piauí e trazendo também informações de interesse geral para os principais fatos do dia. Os candidatos lá atrás, isso fazia um convívio candidato, eu tô com a agenda lotada, beleza. Agora o candidato liga, eu tô no opção. Agora nós estamos com a agenda lotada também. Lei do retorno. Lei do retorno. A agenda tá lotada também, entendeu? E tem também o Dia Rural. Coloca aí Aida Maciel e o Raimundo Daço. Coloca aí Aida Maciel e o Raimundo Daço, o Dia Rural. Todo sábado às oito da manhã. Aida Maciel e Raimundo Lima. Os práticos aí que você acompanha, novidades, o programa é fantástico, muito bom. Você dá um relaxado, um bom programa. E também toda a grade de programa. Ó, vamos fazer dos outros programas aí, Renato, também. Porque senão, porra, é que é mais ruim, viu? Só tá mostrando dois. É mais ruim. Final de semana. Obrigado, Alésio. Bom final de semana. João Magalhães, um grande abraço. Tchau, tchau. Meu amigo Tassio Cruz, um grande abraço. Bom final de semana. Bom final de semana a você também. A gente continua trabalhando e retorna na próxima semana. Não, bota todo mundo aí, sozinho não. Olha, nem pra morrer você morre só. Ó, na próxima semana nós entramos na penúltima semana, não é isso? Da penúltima semana da eleição da campanha. E aí a gente vai mostrando detalhadamente o que vai acontecer. Bom final de semana. Um grande abraço. A gente volta na segunda-feira, se você quiser, depois da propaganda eleitoral aqui pela ODIA TV, Sistema Dia de Comunicação. Pode confiar. Até segunda.